olá galera do youtube anderson parque aqui na área trazendo o nosso décimo episódio de pokémon galera o nosso décimo episódio beleza galera no último episódio a gente conseguiu aqui expulsar a equipe rox dessa cidade da cidade de... pra esquecer... sei lá do sítio é e conseguimos o sylphcow galera sylphcow que é um binóculo que a gente vai usar esse binóculo na na torre fantasma galera mas hoje a gente vai primeiro ganhar a nossa quarta insigna que a gente vai enfrentar aqui a líder de ginásio a erika que é de ginásio de plantas então galera vamos nessa vamos ver se a gente consegue aqui vencer ela aqui eu tenho um pokémon de pássaro eu acho que eu consigo ter uma vantagem sobre ela então aqui primeiro tem umas batalhas para a gente upar um pouco mais nossos pokémon pra ficar um pouco mais forte né beleza um belsbrowd beleza tia o rafoi um hip belt também rafoi cara valeu rapaz nosso fafete aqui é incrível nossa cara eu dei uma ordem ele não me obedeceu isso cara é beleza isso aí ó nossa esse aqui botou boneco tia o rafoi um ódio moleza nossa cara eu vou mandar ele tacar o pé que ele tá com o outro ataque esse bicho é doido mesmo e isso é o que o rafoi me envenenou cara isso é injustiça rapaz 1512 nossa ah se ela me desse dinheiro assim direto vamos usar o nosso antídoto aqui no nosso farfetch beleza então vamos aqui para outra treinadora aqui essa daqui o belsbrow também dá um furo corte toma nossa cara usou paralisia não acredito não nossa matou nosso pokémon caraca que injustiça isso aí cara pegou a rebaba em ganho de novo nossa ele não bota para dormir não cara nossa matou nossa matou doido ixi tia o nosso caro perdido dois pokémon galera vou dar um salto aqui pronto voltamos aqui recuperei nossos pokémon galera porque é uma injustiça aí né um bubassauro já foi tia o menino hahaha ah eu tô para dormir mas ele se acordou isso isso aqui já é sai do meio beleza vamos cortar aqui essa árvorezinha aqui e vamos pegar outra batalha pegamos outra batalha e já rapaz é que é muito fácil de upar viu tá conseguimos aqui upar aqui a 2 level mole mole nossa esse aqui botou boneco é desgraçado vai me matar ainda bem que não vamos aqui dar um antídoto para ele e vamos também botar um pouquinho de life para ele né deixa eu ver aqui tá e não não botei só uma pedra aqui da evolução ainda bem que não pegou nem se pega e tinha perdido pronto free chart aqui galera vamos usar isso aqui então vamos prestar outra batalha aqui beleza que ela vai usar aqui belsbro também só tem o mesmo pokémon é que é isso é isso que eu não quero me obedecer não vocês estão vendo ai bicho controle endoido o meu irmão que controle foi isso estou usando aqui um for e curte ele está usando o cofiol a bicho lesado o ruim desses pokémon que a gente pega porque às vezes não quer nos obedecer então isso complica um pouco viu complica bastante mas é assim mesmo hora ou outra ele vai ter que me obedecer o cara já começou usando parede eu vou top cara tu está muito fraco mano porque morrer de ponto desse ai ainda usa paralisando de morrer mas já é muita injustiça mas mesmo assim eu não vou tirar as paredes não a gente vai na pb já era pega o miserável só deu isso cara eu dei outro corte fui lá encher o nosso life porque realmente aqui tá ficando complicado viu os bichos aqui estão apelando esses pokémon de planta aqui bichos aqui são meio apelão viu e vamos enfrentar agora nossa lei de ginásio galera será que ela vai ser mais apelão que esses esses digamos que é aprendiz dela né beleza beleza tem três pokémon e já começava com o vitribelle a última evolução do belsbrow galera massa viu vitribelle e já usou um paralis em mim nossa se nossa usou ácido tirou muito e o meu ataque não trabalha muito efeito só dá dois cara dá 25 aí oi dois de novo não caraca vai 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 dá 1.5 3 3 só 3 macho e a minha só foda viu usou ai ai pode cara vamos para isso aí uns desse ataque não cara esse ataque é para fantasma oi vacilou perdeu e vamos botar um aqui deixa eu boto botar aqui meu para 7 mesmo vamos brincar com ela não que ela tá falando sério aqui nossa o cara usou o poison no paracete cara ele venenou um pokémon que é de veneno também mas tem nada não e a apelação é essa cara o leve do meu tá 33 de 29 mesmo assim eu tô lá na surra chique crítico menor não errou esse e nossa eliminou dois porquê bom nossa cara eu boto aqui o volto aqui será que ele consegue menos vencer e deixa eu usar aqui um ataque elétrico nossa não sei quase nada meu irmão e ainda me paralisou meu macho ia usar um giga traindo vixi maria eu não vou topo tem que treinar mais cara tá muito fraco tá muito fraco mesmo nossa só o primeiro dela já matou três do meu que apelação é essa é ret não acho que eu usei de novo isso aí é esse negócio de ficar paralisando todo mundo da renda é uma chatice cara a tangela tangela é fraqueza eu só tô com dois pokémon mas você mexe você é o gata toma hiperfang xiii tirou a metade do life cara não adianta encher o hp não viu o pio fm já era cara olha isso aí agora voltamos pro jogo viu beleza vixi um vile, vile o plume ó deixa isso aqui ah pera não viu ah rapaz paralise cara a gente tá só usando o giga traindo nossa vai matar ah não erro o ataque não, como é que tu erro o ataque uma hora dessa mano se tu acerta ai nós tínhamos uma vantagem vai ficar só nessa apelação é se eu não me engano o gigadrain só tem cinco de pp viu se tiver é mais que não mano nossa foi quatro hein nossa matou vixi galera eu acho que essa batalha aqui foi pro beleléu viu só temos o doutril aqui e ele é de terra se ele já um gigadrain no doutril aqui já era perdi vou usar ai botou e ele botar pra dormir toma nossa tiro até legal não paralisa não cara é isso mano joga joga direito tá rogando sujo esse é o último hein se você usar de novo é porque tá roubando esse jogo cara é acerta 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 vai acerta cara vou usar um revivir aqui vou usar aqui no retcate cara e vamos torcer aqui no matão 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 isso garoto eita resistiu vou usar um diga aqui nele e aí foi isso nossa cara tá apelação viu nossa se o ataque pegar nós ganha se o ataque pegar nós ganha se pegou boa doutril caraca meu irmão vocês viram aí galera que o pokémon era de planta e meu de terra conseguimos vencer viu caraca isso ai ó o esforço do pokémon é que vale o treinamento isso ai doutro você salvou a pátria cara você foi o cara viu conseguimos aqui galera nossa quarta insignia cara vocês viram que foi difícil viu nossa nunca pensei que seria tomar apelação a essa Erika pokémonzinho de planta dela aí eu tendo um pokémon de pássaro achei que ia ter uma vantagem mas ele botou um pouco de boneco não sei se vocês perceberam que eu dava uma ordem ele queria fazer outra coisa mas é assim mesmo né conseguimos aqui nossa quarta insignia agora vamos para o nosso próximo destino galera que vai ser voltar a cidade de lavanda e tal que precisamos ir naquela torre e naquela torre a gente vai salvar se eu não me engano aqui eu esqueço o nome dessa cor aqui não é o nome do velho mas o senhor funge galera pra que e é isso mesmo galera pra que nós vamos salvar ele porque ele vai nos dar um inter que é essencial né que é a poke flauta galera não sei se eu já ouviu falar poke flauta essa poke flauta pra que que serve né serve pra gente poder acordar o Snorlach que está no caminho nos atrapalhando isso mesmo galera e se nós tivermos sorte nós vamos tentar capturar o Snorlach que é pra nossa coleção galera se eu não me engano esse jogo tem dois Snorlach é vamos tentar capturar os dois né se for possível se não for vamos pegar depois beleza galera subindo aqui na torre chegamos aqui chegamos na venetal né e a primeira pessoa que a gente encontra quem é adivinha quem é o nosso rival o Red cara ele está aqui de novo para testar as nossas habilidades mas como sempre está levando uma surra aqui já consegui matar dois pokémon dele só com o Voltob o Voltob agora ficou com raiva viu porque eu falei que foi alguma coisa e ficou meio assim mas nada não é isso aí tem que aprender aqui porque o negócio aqui está pegando olha o level 25 cara cara passei dois levels no instante é isso aí ok está falando sei do que beleza cara estou entendendo em tudo aqui estou entendendo já vai valeu então vamos seguir em frente galera aqui nessa torre galera tem pokémon fantasma galera sim pokémon fantasma o Gunsling galera tem o Gunsling e se eu não me engano dá pra gente achar também até um Hunter se nós tivermos muita sorte mesmo um Hunter já evoluído show de bola hein e dá pra achar Cubone galera Cubone se eu achar um Cubone porque eles são raros de aparecer galera realmente eles são muito difíceis de aparecer então o que aparecer vai ser o meu então vamos lá galera tem aqui alguns treinadores aqui no meio do caminho para nos atrapalhar mas é bom que a gente ganha umas experiências com esse novo ataque aqui do nosso Voltob de choque a gente fica com uma vontade até boa que pena que seja pouco né mas tá valendo tá valendo nossa facilou aqui o primeiro aqui a primeira parte da torre conseguindo passar né aparecendo os Hunter aqui eu não vou capturar um agora não eu vou capturar um depois que deixar pra capturar só um Cubone que é difícil você vê que Hunter só o que tem por aqui nossa acabou meu PP cara como é que faz negócio isso comigo não, nem um ataque vai pegar nele não cara só pega ataque besta botei isso ali então vamos dar aqui o pull switch aqui do nosso Wrightcate eu vou botar aqui o Wrightcate na frente já que o nosso PP acabou e ele ficou inútil os ataques dele não vai servir nenhum né então vamos dar aqui o pull switch ó matou de primeiro tia valeu o bom aqui também que esses Hunter galera Gunster Hunter esses Gunster eles dão umas experiências até boas deixa eu ver aqui ó 203 ó dá pro cara aqui passar um tempozinho que legal aqui dá uma alpadazinha show de bola daí level 16 ó nossa eu usei um Take sem querer cara Take Ataque Físico não pega só pega Ataque Mágico beleza aqui na segunda Star já tão passando a gente usou um Confuse Me cara arriscado mesmo beleza vamos pro terceiro aqui onde tem aquela Pokebola ali deixa eu ver se é outra batalha aqui lá no meio dá pra gente restaurar aqui o HP do nosso Pokémon ainda bem que tem isso aqui na toa ainda bem que isso não pro cara voltar tudo isso aqui é chá que isso também recuperei aqui então vamos voltar botar aqui o nosso Voltob na frente de novo porque nós precisamos upar ele vocês tão vendo aí o level dele tá mais baixo que os outros nossa pertei aqui sem querer outra não usa Confuse não mas chega bem que ele não caiu show de bola a gente tá resistindo os Ataque Elétrico porque esse Ataque é Sparking Sparking se eu acho que é é Spark não é um Ataque muito forte é um Ataquezinha mais razoável de até opa e aparece aqui pra nós não acredito eu disse o primeiro que aparecer eu vou capturar não morro não morro isso vamos ver se nós pegs a primeira conseguimos galera conseguimos capturar um Cubone cara tocar pelo menos só pra botar na coleção bem galera e quando for o Capirão os Pokemon eu quero não perder muito tempo ganhamos um Ataque aqui Self Destrute Self Destrute não vou equipar não porque é só pra sacrificar o Pokemon então não vale nem a pena e aqui subir aqui na terceira parte da torre aqui já pegamos aqui um treinador aqui de cara ela já conseguiu aqui nos neutralizar nossa ter trocado ele eu vacilei não troquei dá pra mim voltar mas não vou voltar não galera não gosto de ficar muito voltando não seguir em frente conseguir com os Pokemon que tem é bom que eu fico dividindo aqui a experiência nossa cara usar um Confus logo em mim macho é não erra não eu ia matar meu Headcase nossa eu ia matar então deixa eu fazer deixa eu ver o que que eu faço aqui vou logo restaurar aqui o HP no Headcase cadê o Fritz a terra é água fresca acho que o nome é isso água fresca e vou botar ele na frente já que o nosso Voltob aqui o ataque dele só é 10 10 de PP no chante a cabo chachão Harry Card já vai ser bastante o Ult lá na frente quando eu for pegar os cara vai soldando e apareceu outro Ganstler nossa até agora não peguei um Hunter nunca aparecesse um Hunter era show de bola e pronto galera esse Pokemon aqui é nada mais nada menos do que Maruaki galera então já foi galera não tem como capturar ele viu então não tente capturar ele porque você vai só perder tempo que não tem como capturar já é programação já de derrotar é mesmo derrotar então beleza é pra isso que aqueles óculos em século pra gente poder passar e desvendar que Pokemon esteroso é isso assim lá nos começo quando eu jogava eu vinha logo pra cá e ficava enganchado aí ficava perdido pra quem tem que fazer aqui aí pegar e pesquisar tem que fazer logo isso ali por isso que eu fui logo pra aquela cidade sei lá do sítio pegar logo o seguinte que é bastante importante e aquela insígnia vir pra cá depois então estamos quase finalizando aqui a nossa trajetória aqui vencemos aqui alguns Rocket não são bastante apelão não mas estão dando dificuldade aqui toma cara esmagou viu ainda reagiu X7 botou boneco viu tá boneco no outro canto e vencemos aqui a equipe Rocket galera e vamos aqui falar com senhor funge eu achei senhor funge beleza ele explicou não sei o que lá não sei o que que vão falar aqui com ele aqui ele ainda dá as pokeflautas galera que serve justamente pra isso beleza então é isso aí galera esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreva no canal se não é inscrito e galera valeu a todos valeu obrigadão e fui tchau